E aí gente, tudo bom? Boa tarde pra vocês. 12h30 da tarde, a gente fez aqui o almoço. Vou almoçar aqui na Benedito. Né Benedito? É. Ó, a gente tem aqui feijão, feijãozinho do gatinho, macarrão aqui feito. Mostra aqui, vou chegar perto. Ó, gente, tem um macarrãozinho aí que nós fizemos, um feijão, uma saladazinha e a carne aí. Isso, eu vou fazer aqui o prato aqui, depois a gente faz rápido, galera, que só tá mais aqui em casa. É. Se ainda tá ali, ainda não tira noção, não é como a Patrícia? É. Deixa eu botar aqui o feijãozinho. Feijãozinho do gatinho aqui, né viu? É. Da hora aqui, a gente cozinhou. Né viu? Uhum. Aqui, gente, ó, deixa eu fazer um pratozinho aqui pra mim. Uma farinhazinha, que eu acho boa. Eu acho primeira. Um pouquinho de farinha. Isso. Vou botar aqui, gente. Um macarrãozinho, né viu? É. Um macarrãozinho, gente, aqui, ó. Uma simbolina, botou. Botou um tomatezinho, né viu? É. Como é que é que é aqui? Isso. Isso, né, Delita? Uhum. Deixa eu pegar aqui uma carnezinha, né viu? É. Deixa eu pegar aqui. Uma carnezinha, né viu? Delita-se. Deixa eu colocar aqui. Alizinha, ó. Uma batatazinha, né viu, Delita? É. Minha carnezinha com osso, é bom. É isso. Deixa eu botar aqui uma... Deixa eu botar aqui uma batazinha. Vou pegar aqui um trato. Um tomatezinho. Um repôndiozinho. Nós temos lá do nosso amigo Zé, não foi? Foi. Lá do nosso amigo Zé, a gente deu a gente, a gente trouxe. Pronto. Prato tá aqui feito. Depois eu boto uma salada. Deixa eu botar logozinho. Depois eu boto aqui o suco. Tem uma jarrinha de suco, geladazinha. Lé viu? É. A Bíblia vai fazer o pratozinho dele, gente. Então vamos segurar aqui o que você dá pra ele fazer. Segura aí. Fazer meu prato, né agora? Vai, Bíblia. Tá comida, o prato já tá feito. Agora aí. Né? Agora aí é pra dar fora mesmo. É um almoçozinho simples. Mas é gostoso, né viu? É. Bote mais feijão lá dentro se quiser mais. Isso. Não já faria não? Não, eu gosto não. Isso, Bíblia. Muito bem. Carrinha agora, né? Uma carrinha boa. Carrinha boa, né? Pode ser mais na panela. Se quiser pegar mais, pega demais. Isso. Pronto. Isso. Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar um pouco de salada, né? Salada, isso é gostoso. Salada é gostoso, Bíblia. Isso. De repouro. Muito bem. Nossa amiga do seu José. Foi, deu pra gente, não foi? Deu pra gente. Isso. Tá pronto. Deixa eu ver seu prato. Vai. Esse é o prato de Bíblia. Esse aqui é o meu. Esse é o de Bíblia. Agora o Bíblia, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pausar ele. Vamos botar ele, ver se ele fica ali pra nós almoçar, né? É. Corretamente. Deixa eu pausar ele aqui. E aí, gente? Vamos botar aqui o suquinho. Né, viu? Isso aqui é geladozinho, que é bom. Aqui o Benedito. Nós vamos almoçar aqui, o almoço entre o pai e o filho. Né, viu? Tô memorando a média das crianças. Né? Gostoso, viu? É. Gostoso mesmo. Esse tempo quente, né? Quente, é verdade. Aqui é de açúcar. Hum, foi bom. Fui bom. Fui bom, gente. Vou mostrar aqui o que a gente fez, viu? Uhum. Tô gostoso mesmo, viu? Uhum. Muito bom. Uma delícia, viu? Temperou bem, você. Hã? Temperou bem. E aí? Muito bom. Patrícia está dormindo, né, viu? É. Patrícia está dormindo, gente. Mais cita. Andando um cochilinho para o leite. Bom mesmo, viu? Bom mesmo. Graças a Deus, bom mesmo. É. Valeu a pena, né? Uhum. Parece que o comer foi o mais bom que eu do que a cozinha, né? Mais saboroso, né, Vivi? Uhum. Carninha boa, né, Vivi? Boa. Carninha boa, gente. Uma carninha ligada. Carinha boa, Vivi. É. 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 Muito bom mesmo. Está gostoso, né, Vivi? Uhum. Mais suco? Bato mesmo, um pouquinho. Bato uma porrinha que está gostoso. Meio geladozinho. É. Está ótimo. Está ótimo esse suco. Tá. Água gelada, né? Friozinho, no calor. Pois é, Benid. É assim, meu filho. É. Colocar uma saladazinha, né, Vivi? É. Vamos uma saladazinha para cá. É bom? É bom. Vamos lá, gente. Vamos ver a saladazinha que o Birito fez. Vem ter paradazinha. Ó. Tomatezinha. Tomatezinha, é bom. É. Repúdio, nosso amigo José. É. Né, Vivi? Esse bolinho. Isso vê. Não é isso, Benedita? Uhum. O que está achando desse almoço? Bom. Bom, Churro. Gosto de novo, né, Vivi? Uhum. Muito bom. Vamos lá. Não é fácil cozinhar, viu? Duas dicas, o cabelo já aprende. A melhor parte de cozinhar é provar depois. A melhor parte é provar? É. A melhor parte é provar. A melhor parte é provar. A melhor parte é provar, já sabe cozinhar, né, viu? O dia que sai perto do pai, né, viu? É, aí tem que... Tem que se mudar fora de trabalho, a gente, aí ele já sabe fazer alguma coisa. Né, viu? Estou ensinando a roupa, já estou ensinando a ele de fazer tudo. Tem que sair algum dia, já sabe fazer, né, meu? É. É. Tem que arrumar, viu? Por enquanto não. Por enquanto não. Pega aqui um pouquinho de carne. Dá um pouquinho de carne aqui. Vamos misturar aqui, né, meu? Uhum. Uhum. Oi, gente, é isso aí. Mais um vídeo aí, gravado aí. Graças a Deus, né, viu? É. Eu e meu filhão aqui, almoçando junto aqui, né, viu? É. Véspera do dia das crianças. Vou dar um presentinho a ele. Não é muito grande. É. Nem muito de valor, mas é do coração do pai. Né, Benedito? Uhum. Você gosta do seu pai? Muito, né? E eu gosto muito dele, velho. É isso aí, gente. Inscreva aí o nosso canal, né, viu? É. Dami o Sérgio Neios, Zé do Balaio. Ative o sininho da notificação e recebe todos os vídeos. Deixa o seu joinha, gente. E somos assim, nós somos uma família simples, mas somos bem unidos e felizes. É. Né, viu? Sempre um ajudando o outro. Pois é isso aí. Vamos ver o vídeo gravado. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau, gente.